Vai dar a descrição para quem? Para a licoverpa. A licoverpa vai comprometer a agricultura do Brasil, do Mato Grosso, que é a grande receita do Mato Grosso, hoje. Está custando um absurdo, está custando 5, 6 vezes mais do que custava e vai viabilizar a produção de soja no Mato Grosso. Isto é muito sério, muito sério o que está acontecendo. Tem que ser com urgência, o governo federal está brincando com essa situação, o governo federal está avisado por várias vezes, já avisamos, temos insistido, não se aguenta mais essa situação. É uma situação de brincadeira com o produtor brasileiro, sendo que no resto do mundo esse produto já é usado até como genérico, na Europa, noutros países são usados já até como genérico, liberação total. E por que toda essa frescura, toda essa demora, toda essa morosidade para conferir, para liberar um produto que noutros países são genéricos, conferindo novamente. Então, se a nossa agricultura amanhã aqui for, o produtor continuar com o endividamento grande devido a esse custo, quem está beneficiando com isso? As multinacionais estão beneficiando a quem? Por que isto? Por que essa demora? Por que essa morosidade? Por que colocar todo esse empecilho em uma coisa que é tão natural no resto do mundo? Então, nós temos que resolver isso imediato. O governo que toma atitude que está sendo avisado. O governo que toma atitude que está sendo avisado é muito bom.